Olá, gente, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um Bate-Bola com Registro. A gente está aí numa grande discussão a respeito da uso, capião, procedimento, questões envolvendo toda essa dinâmica de provimento, lei de registros públicos e normas da congedoria. E eu continuo aqui mais um programa na companhia do Dr. Ivan e do Dr. Henrique. Muito obrigado pela presença. Sempre muito bom aqui a gente poder dividir algumas experiências e ter alguns cuidados aqui com o que a gente encontra no dia a dia. Sem realmente tomar muito do tempo em apresentações, afinal, todo mundo aqui é de casa, eu já vou perguntar e trabalhar com a questão da apuração da natureza urbana ou rural do uso capião. Como é que a gente faz nessa identificação, Dr. Ivan? Bom, sempre um prazer. Muito obrigado mais uma vez. Essa é uma questão que é tormentosa não apenas no uso capião extrajudicial e não apenas no uso capião. É uma questão tormentosa em muitos âmbitos, nomeadamente o âmbito tributário. Quer dizer, de maneira geral, o proprietário não quer que o seu imóvel seja considerado urbano porque a tributação da propriedade urbana é muito, muito, muito superior à tributação da propriedade rural. É isso aí. Então, nas franjas das cidades do interior aí, são muito comuns chácaras de recreio que, a rigor, seriam imóveis urbanos quanto à sua destinação, mas que os proprietários não querem que assim sejam considerados, eles querem pagar o ITR. Isso leva a situações de irregularidade, porque, considerando-se imóvel rural, a fração de parcelamento é superior a um certo mínimo que passa muito da chá. Então, quer dizer, o sujeito muitas vezes prefere manter o imóvel na irregularidade a pagar o IPTU. E essa situação acaba repercutindo no uso capião. Quer dizer, o sujeito tem um imóvel que ele quer adquirir como se fosse imóvel rural. E são várias as questões que surgem aqui para o usucapião estadunidicial. Então, quanto aos requisitos de usucapião especial para imóvel rural, por exemplo, quanto à matrícula que vai ser aberta, quanto ao registro anterior, eu acho que o primeiro critério, mas isso é complexo, o primeiro critério que deve ser adotado pelo registrador é, muito bem, se há registro anterior, não é? Então, eu tenho uma matrícula anterior, por exemplo, uma transcrição anterior, que baseia esta aquisição. Se há registro anterior e se consta desse registro a natureza urbana ou rural, que de maneira vai constar, porque vai ser inscrito o número de cadastro no INCRA ou no município, acho que, em princípio, essa natureza permanece. Quer dizer, se houver aí uma mudança, quer dizer, acho que providências têm que ser tomadas, mas, em princípio, acho que se mantém a natureza do registro anterior. O que pensam meus colegas? Então, Henrique. Prazer mais uma vez, muito obrigado. É uma questão bem tormentosa, uma questão muito interessante. Nós temos aqui algumas formas de... Identificar aí um imóvel como urbano ou rural. Bom, as normas da congeloria são expressas, e seguem a linha das normas do provimento MIACIM, do CNJ. Aqui, a congeloria adotou o critério da topografia, ou seja, da geografia do imóvel. Ou seja, o município adota aquele sistema demarcatório, ou seja, ele diz que aquele imóvel compõe toda uma área urbana, e o quadro tributário diz que está certo, é isso mesmo. E nós temos também o entendimento da congeloria do próprio conselho aqui de São Paulo, no sentido de que não, o que deve prevalecer não é a topografia, e sim o interesse, a destinação do imóvel. Então, nós temos ilhas rurais, às vezes, em municípios, aliás, nem às vezes, né? Acho que em grande parte do Brasil nós temos ilhas rurais dentro de municípios, já que foram declarados urbanos. E temos também ações do capião, saindo um pouco do ex-judicial, e que foram ajuizadas com fundamento no capião rural. E como conciliar, então, essas normas da congeloria do próprio conselho diante do interesse do capião? O capião a gente quer que seja declarado o domínio, com fundamento, nas normas do capião rural. E, no entanto, nós temos o território todo ele declarado como zona urbana. Como, então, conciliar as duas? É uma questão que reflete aí, merece um debate. Para mim, nós temos que seguir realmente as normas, temos que exigir a certidão do cadastro. Quando há essa dúvida, porque, no meu caso em si, o município declarou totalmente o território como zona urbana. Então, está na lei. Será que seria necessário, ainda assim, exigir essa certidão? Isso é uma questão, vamos dizer, preliminar que eu coloco aqui para vocês. Eu, particularmente, tenho dúvidas em realmente exigir esse tipo de certidão, quando eu não tenho nenhuma incerteza em relação à intenção do capiente e em relação à topografia do órbano. Eu acho que não precisaria, até porque o destinatário da convicção probatória é o registrador, que é o responsável pela confecção do título. Então, acho que não. Na questão da, só também para, até fechando aqui o bloco, mas na questão da verificação da natureza, eu ainda fico mais sensibilizado com a destinação, efetivamente, do titular. Porque não é requisito legal, requisito legal que ele venha a discutir, efetivamente. Olha, mas está no perímetro urbano, não está, não. Olha, que a lei dispõe, que a Constituição dispõe na modalidade, é que eu preenchi esses requisitos, eles foram preenchidos. Mas isso, sem dúvida, é um tema desconfortável. Sim. Sim, concordo. Acho que, a meu ver também, eu sigo essa orientação da Constituição do Conselho, é a destinação, não tem sentido impor aos gatentes uma norma que diz respeito à conduta, ao interesse dele. Mas, apenas para debater, não é? Muito bem. Mas será que o controle do registrador disso é um controle material ou formal? Quer dizer, cabe ao registrador verificar se o município, a União, marcadamente o INCRA, considera o urbano ou rural, ou cabe ao registrador analisar, pelos meios apresentados, pelo interessado, se o imóvel é urbano ou rural? Quer dizer, está inscrito como urbano, está no cadastro municipal, não tem inscrição no INCRA, mas ele junta lá a nota fiscal de produtor rural, ele junta ali recibos de cumprimento. Ele demonstra efetivamente para o registrador. Será que o registrador poderia verificar? Olha, de fato é rural. Eu acho que ele tem que valorar, acho que ele pode. Ele é o destino atalho daquilo, não é? É, eu concordo. Eu acho que ele tem que valorar. Vamos ficar por aqui nesse bloco? A gente vai fechar aqui esse primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta. Mostrar o que os municípios, os estados brasileiros estão fazendo para que todos consigam fazer a reúrb do jeito certo. Eu quero convidá-los a participar do maior e mais completo curso de capacitação em regularização fundiária do Brasil. Conhecer as nossas regiões, os nossos problemas fundiários e buscar as soluções jurídicas, ambientais, urbanísticas e sociais para cada núcleo urbano. Venha com a gente, venha com a Arisp, fazer a reúrb do jeito certo. Olá, gente, tudo bem? A gente volta agora para o nosso segundo bloco. O tema é bom, as preocupações também. Para entender um pouquinho o que a gente pode fazer diante dessa dúvida de natureza do imóvel, urbano, rural, para fins de uso do campeão. Tom, Ivan, por favor, fica à vontade de continuar por aí. Então, retomando a questão do bloco anterior, então, eu acho que há subproblemas nessa questão. Então, muito bem, o primeiro deles. Só para retomar, a pergunta é efetivamente apuração da natureza urbana ou rural para fins de uso do imóvel. Quer dizer, a primeira questão é, muito bem, então o interessado está pleiteando a aquisição mediante a modalidade do capião especial rural. Mas o imóvel, aparentemente, é urbano, quer dizer, está inscrito como urbano no cadastro municipal. Então, primeiro, se o oficial pode avaliar os requisitos à luz da demonstração da natureza rural pelo interessado. Acho que é possível. Outra questão, muito bem. Fazendo-se dessa maneira, a matrícula do imóvel vai ser aberta com base em uma inscrição urbana ou rural? Quer dizer, o número do cadastro dessa matrícula vai ser o do cadastro municipal ou vai ser necessariamente do INCRA? Quer dizer, então, muito bem. Eu vou, então, registrar esse imóvel como um imóvel rural, como uma aquisição rural. Até porque a pergunta subsequente seria e até que ponto o registrador poderia mudar? Não é mais cadastro, não, isso aqui é INCRA. Até que ponto ele poderia transbordar do sistema registral para regularização do entorno? Porque o interessado vai pegar a matrícula, vai levá-la no município e fala, olha, eu adquiri como imóvel rural, cancele a minha inscrição cadastro e não me cobrem mais IPTU. E vai lá no INCRA e fala, olha, inscrevam como imóvel rural, agora eu vou pagar a ITR. Quer dizer, até que ponto, até que este registro é vinculante para essas outras entidades? O município, de alguma maneira, está sujeito? Eu acho que essa questão tem que ser resolvida até judicialmente pela parte, porque eu vou fazer um contraponto. Ótimo, não vamos discutir isso. É uma ação judicial. É uma ação judicial. Preenchido os requisitos, uso o capião rural solicitado, o juiz julga procedente a ação. Quando eu vou verificar na matrícula, eu tenho um cadastro municipal, porque aquela área encontra-se no perímetro urbano. Pergunta que eu vou fazer agora é, como é que eu vou registrar isso, então? Chegou essa sentença? Eu acho que o mesmo cuidado que eu vou ter aqui, eu vou ter lá. Mas aí tem um detalhe, porque quando se trata de um título judicial, de uso o capião de um imóvel considerado rural, o registro fica condicionado à prévia inscrição no INCRA. E aí, às vezes, na verdade, acontece aí uma dificuldade para o usuário, porque muitas vezes o INCRA fala, não, não, primeiro tem que registrar. Então, é exatamente. O registro fala, não, a inscrição no INCRA é condição do registro. Eu acho que nós vamos acabar caindo nesse problema. Agora, é interessante observar que na nova redação das normas, do que trata do uso o capião de um imóvel rural, é requisito do registro a inscrição no INCRA. Agora, aí a gente pode pensar também, muito bem, é requisito do registro ou do próprio processamento do uso o capião de um imóvel judicial? Porque o registro realiza duas atividades diferentes. Uma delas é o procedimento. Uma é a instrução. e a outra é a pós-confecção do título no registro. Quer dizer, parafraseando lá o bisleiro da Silva, o senhor pode falar assim, vou processar, mas não vou registrar agora? Porque é primeiro necessário a inscrição no INCRA? Eu acrescentaria, então, até em razão dessa discussão, que nós temos dois planos aqui de conhecimento. Nós temos o plano de conhecimento dos pressupostos do capião, e nós temos o plano da registrabilidade. São dois planos que, às vezes, se coincidem e, às vezes, não. Nós temos aqui, aparentemente, uma colisão de normas. O que deve prevalecer? Se na hora do registro eu tenho lá uma descrição como rural e o imóvel está em zona urbana de acordo com o cadastro municipal, o que deve prevalecer? Eu devo exigir, então, uma readequação da inscrição? Se ele está em zona urbana, então, espera aí, requerente. Retifique o imóvel descritivo, já que o imóvel está em zona urbana, e comece, então, a descrever como tal. Ou seja, em vez de ser uma gleba, vamos descrever como lote. É difícil conciliar as duas normas se não foi em razão da intenção, como disseste. Ou seja, se o usucapiente tem interesse e os fundamentos do usucapião são de natureza rural, a meu ver, eu não posso exigir que ele adote uma descrição que seja incompatível com o seu interesse. Mas gostaria de ouvir. Mas aí, então, poderia o registro falar assim, olha, então é rural? Muito bem. Então, providencia a inscrição no INCRA e abaixa no cadastro municipal. Então, e isso ele pode exigir para registro do que ele declara ou para processamento do pedido? Porque olha que questão interessante. Se eu falar que é para o processamento, eu já saio da premissa que o resto ele cumpriu, né? E aí eu faço o quê? Um juízo prévio de qualificação positiva? É. Aí depois que ele faz tudo isso, mas peraí, peraí, agora você acha que não dá registro? Como assim? É, exatamente. Então, olha que situação complicada. Eu acho que talvez, por cautela, seria encerro o expediente, dizendo que de fato cabe o reconhecimento da declaração. E aí para fins de registro, talvez. E porque tem outro problema, né? Também não daria para o registrador, na minha opinião, dar uma decisão condicionante. Ou ele diz que tem, e os campeões não têm. A meu ver, nós temos duas formas. Ou nós determinamos a emenda, o requerimento inicial, né? Por favor, então, adeque, ou faça a baixa na inscrição. Ou então, processamos o pedido, tal como foi formulado, e no momento de dar a decisão, determinamos o cancelamento com o cadastro. É. Pode ser, seja, compatível. Mas isso que o Dr. Gentil mencionou é muito interessante. Quer dizer, muito bem, a primeira etapa é uma etapa de titulação. O registrador forma o título. Então, poderia ele formar o título, mas ainda não registrar? E olha, que esta situação certamente vai aparecer em outros casos também. Lógico. Quer dizer, ele poderia, porque o procedimento se encerra antes do registro com uma decisão fundamentada. Esse é o grande detalhe. Não é? E isso eu até já gostaria, só para a gente fechar o bloco, mas eu tive a oportunidade em algumas correções de perceber que alguns procedimentos de uso do campeão, apesar do registro, eles não vêm sendo findados com uma decisão. E simplesmente, ausente a impugnação, presentes os requisitos. Declaro que o registro foi realizado, ponto. E aí, o que é? E aí a pergunta ficaria é, isso é um procedimento de fase única ou nós temos o quê? Primeiro o reconhecimento e depois o registro? Eu vejo da seguinte forma, nós temos que primar pela coerência do procedimento, da efetividade, melhor dizendo. Se eu admitir o processamento, se eu dei cognição positiva, por que no final, no momento em que eu vou sacramentar aquela posição que praticamente foi exauriente, já no momento, preliminar, porque dentro dessa qualificação inicial eu já tenho uma visão do processo, a menos que haja algum fato novo, alguma impugnação, algum outro elemento, por que no momento de dar a decisão eu vou dizer, não, não vou registrar porque está faltando um elemento que lá no início eu primei pela dispensa. Vamos continuar daí para a gente fechar o próximo, para a gente fechar hoje? Então, daqui a pouco a gente volta para matar exatamente esse tema e aí colocar mais um tempero ou outro, tá bom? Obrigado. 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 Bom, gente, a gente está voltando para esse tema realmente complicado no nosso último bloco de hoje, na questão efetivamente da uso do capião, em específico do uso do capião rural e os problemas quanto ao cadastro. Isso nos levou a um ponto muito interessante, que é a atuação do registrador como titulador e como registrador. Dupla função, né? Sim, é uma dupla função. Então, a primeira etapa se finaliza pela decisão fundamentada, que é imprescindível. É importante reforçar isso para os colegas que é importante isso. Deve haver uma decisão fundamentada, porque isso que vai formar o título. E é o que dispõe, provavelmente, a norma. Sim, exato. E a outra situação, que é a do registro. E aqui eu acrescento ainda mais uma pimenta aí na discussão. Quer dizer, muito bem. Então, supondo que seja possível eu encerrar a primeira etapa pela decisão, mas ainda não registrar. Porque, vejam só, é possível que eu tenha todos os elementos da aquisição demonstrados, mas que falte ainda um elemento não para a aquisição, mas sim para o registro. Por exemplo, a inscrição no CCR, que acontece também na esfera judicial. Quer dizer, a pimenta que eu coloco é, imagina se então se dá a decisão, e aí a seguir se faz uma nota devolutiva e fala assim, olha, o título está apto, não obstante, é necessário antes do registro a inscrição no CCR. Mas acho que é possível. Pois é. E aí a pimenta que eu coloco é, vigora entre nós o princípio do tempo, os regi e tiacto. Então, quer dizer, é possível que se a pessoa demorar demais para obter essa inscrição no CCR, surjam novos requisitos, não para a aquisição, para o registro. Não, mas para o registro. Eu acho que é possível também. Até porque nós temos, na forma do provimento, nós temos um valor de emolumentos para o processamento e um valor de emolumentos para o registro. 50%. Isso pode acontecer. Até porque pode ser que ele não realize o registro diante da falta do pagamento de emolumentos. Então, pode ser que aconteça a declaração da autocapião, mas a gente não tem o registro afetivo. Exato. Então, eu acho que talvez a gente tenha, diante dessa situação híbrida de confecção de título e também de qualificação, que surjam essas situações. Me parece que é até o mais prudente. Porque negar o direito ao autocapião não é razoável. Ele preencheu os requisitos. A lei não impõe outros requisitos para que seja declarada a propriedade, ainda que o registro fique condicionado a outras dificuldades, a outras garantias impostas pela lei ou por alguma regra administrativa também. E aí, neste caso, feita a devolução, vejam, não da titulação, mas do registro, se após o período dos 30 dias não houver reingresso, ele perde a prioridade. Mas o título está lá. O título está lá. Não tem problema. Vai ter que representar. Tu, Henrique. É, como eu havia manifestado antes, é claro, me parece que eu estou vencido aqui nessa posição. Acho que não. Mas eu vejo da seguinte forma, até pela minha experiência em Vara, eu como juiz, o que eu faria, eu me transporto para o passado. Nesse momento, eu diria, por que que não, na decisão, eu não dou uma determinação, ou seja, cancela a inscrição no cadastro. Isso foi processado como descapião rural. No entanto, ele está em zona urbana. Eu vou deixar de registrar aquilo que eu decidi. E a mim, me parece o seguinte, se eu pedir um ofício determinando o cancelamento, muitos usuários chegam no cartão e dizem assim, doutor, se o senhor está solicitando a baixa no INCRA, demora, não sei se isso é verdadeiro, mas demora um ano, dois anos. Mas demora muito. E aí eu fico preocupado com a efetividade. Eu me coloco também no lugar do usuário. O usuário, me parece, fica frustrado. Então, o oficial não vai registrar, ele provavelmente vai sustar a dúvida. Mas eu acho que se ele, pelo menos, protocolar, seja um ofício ou um pedido, eu acho que já é uma demonstração suficiente e razoável. Que é a solução dada para o registro de loteamento. É, exatamente. Para o registro de loteamento, que necessariamente é imóvel urbano, a solução normativa é o protocolo. É, exatamente. Eu não sei, eu acho que daria para sair por aí. Acho que o protocolo também seria uma medida mais... Mas eu ainda, assim, de conclusão, assim, realmente para o fechamento de hoje, né, eu ainda acho que a gente tem atuação do registrador realmente em dois momentos. Porque ainda que eu reconheça, ainda que eu declare, ainda que eu oficie para o cancelamento, se ele não recolher, por exemplo, o seu monumento, isso não vai dar registro. Ah, sim, não, não, com relação aos... Ou seja, eu mesmo assim vou ter um ato para declaração e confecção de um título e vou ter uma atuação do registrador ao lado disso. Sim. Talvez na formatação de exigências, por uma nota devolutiva de um título. Mas foi, mas o senhor declarou que o título existe. Ah, sim, a condição de registro é essa. Só que para registro eu tenho outras condições que não, reconhecimento da propriedade. Sim. Certo. Vamos ficar por aqui? Sim. Bom, então eu queria agradecer demais esse papo tenso, com muita coisa boa. Com o doutor Ivan, doutor Henrique, muito obrigado. Realmente é uma alegria e um prazer a gente estar aqui dividindo a bancada e as questões polêmicas sempre apresentadas. Desejo uma ótima semana a todas. Muito obrigado e até a próxima. A todos, obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto